Fala pessoal, esse é um vídeo falando dos spoilers do final da novel de Boku A, Tomodachi. Eu já fiz um vídeo falando das chances de uma terceira temporada, que não são muito boas, e aí eu resolvi fazer uma sessão de spoilers pra contar o que aconteceu no final pra quem tiver curioso em saber e não conseguir achar a novel pra ler. Bom, o que mais interessa em comédias românticas, em termos de spoilers, é o romance em si. Então eu vou falar basicamente como terminar os personagens, quem terminou com quem. O protagonista, logo depois daquela parte que termina o anime, se declara pra cena, que é o que muita gente queria. Ele fala que sempre gostou dela e tudo que gostaria de fazer com ela, até ele deixa ela bem sem graça, inclusive, é bem engraçada a cena. Só que ele fala que não quer firmar uma relação com ela agora, porque se ele fizesse isso, muito provavelmente o clube iria se dissolver. Ela não concorda dizendo que a relação entre ele e os membros do clube não iriam mudar tanto depois que eles começassem a namorar, mas eles ficam discutindo e acabam entrando em comum acordos que podem começar uma relação depois que terminarem o colégio. Bom, até aí tudo bem, aconteceu o que muita gente queria. Só que no volume seguinte, o protagonista decide que está apaixonado pela Rika e se declara pra ela. Ela não aceita, rejeita ele. E depois disso, a Yukimura se declara pro protagonista, que acaba rejeitando ela. Só que ela fica insistindo lá até que ele acaba aceitando. No volume final, eles ficam namorando por um tempo, até que o protagonista decide se separar dela, porque ela fica forçando a barra, querendo que o protagonista escolha entre ela e o clube, e ele não gostou disso. E no final, depois do protagonista ter se separado da Yukimura, a Yozora se declara pro protagonista, que acaba rejeitando ela. Termina a novel e todos voltaram ao clube sendo só amigos. A única coisa que mudou de fato foi que a cena virou uma amiga de verdade da Yozora. A Yozora teve alguns problemas com a mãe durante a obra, e a cena ajudou ela a resolver isso. Então teve uma evolução na relação dos personagens, por assim dizer. Mas a parte romântica foi uma bagunça. O personagem se declara pra um, depois se declara pra outro, é rejeitado. Uma outra personagem se declara pra ele, e aí ele termina com ela, e no final uma outra se declara pra ele, ele rejeita. É muito bagunçado. E acabou que ninguém ficou com ninguém. A parte romântica acabou bem morta, por assim dizer. Muita gente não gostou até. As vendas da novel caíram bastante nos últimos dois volumes. E é isso. Esses são os spoilers principais do que aconteceu no final da novel. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder os próximos. Dá um like e até a próxima.